Música Bem vindos corredores, a mais um vídeo no canal do Nendisonic Force, e hoje finalmente desbloqueando aí, deixa eu só dar uma colinha no nome dele aqui, Jet Corda do Gelo, esse é o nome dele, porque o nome dele aqui está em inglês, e um corredor que eu achei muito estiloso, e o legal que ele não usa sua prancha, a corrida dele, ele pega o design do Shadow, de patinação, então ele parece realmente um patinador, aqui na sua gameplay, a velocidade dele é top, 10, a aceleração dele é razoável, e o 7, a força dele também é bem ruim, os atributos dele, comparado ao Jet normal, ele vai ter 2 de aceleração a mais, e o restante vai estar tudo igual aí, então ele só tem pontos a mais, o total vai dar 22 pontos, falando aí dos seus itens, ele tem aí a mina de gelo, tradicional né, para congelar o adversário, temos aí o impulso de gelo, que encostando no adversário, congela ele também, temos o seu item exclusivo, que é o tiro paralisante, um tiro sorrateiro, que para de repente, e congela rivais, onde cai, se eu não me engano, ele atravessa, obstáculos, e vai ter uma hora, que ele vai parar na pista, do nada, e se o adversário, passar por cima, ele vai congelar também, então, o item 1, assim, que, não me chamou muita atenção, vamos ver aqui no melhorar, se ele aumenta a quantidade, não, na medida, que ele vai evoluindo, de level, ele vai aumentando, o dano do tiro paralisante, então, é um item, que não me chamou, muita atenção, o set de itens de gelo, aqui, o único, que me chama atenção, é a onda de gelo, do caos, os demais itens de gelo, não me chamam atenção, então, infelizmente, no set de itens, do Ice Jet, eu não gostei, ele é um corredor, que tem um visual, muito bacana, tem uns atributos, também, relativamente bacana, mais o seu set de itens, não achei tão atrativo, e por isso, não devo investir, nele, de qualquer forma, vou continuar fazendo, aí, as missões diárias, dele, né, ganhar, as cartas dele, mas ele vai ficar, mais ou menos, que nem, a wave de tsunami, aqui na minha conta, né, só peguei as cartas, mas, não evoluo, ainda mais, que custa muito caro, subir de level, aí, então, vou fazer as três corridas, agora, para vocês conhecerem, um pouquinho mais, do Ice Jet, e depois, eu venho aqui, trazendo o meu veredito final, então, bora correr, pelo menos, como eu estou, no rank mais baixo, né, isso facilita, aí, eu encontrar adversários, com levels mais baixo, também, isso aí, vai ajudar, um pouquinho, na gameplay, aqui, do Jet, vamos lá, se vocês repararem, né, como mencionei, eles estão, ele está com a skin, né, de, performance, de corrida, do Shadow, e ficou bem bacana, assim, o design dele, para mim, é um dos mais estilosos, tomou ele para dentro, mas, esse, o set de gelo, é tenso, é legal, que a gente enfrentou, o Chaos, né, o Chaos, sei lá, como é que pronuncia, mas, o item do Chaos, é ainda melhor, né, muito gelo, nessa corrida, quase, vamos usar, aqui, a estratégia do Shield, do inferno, se vocês repararem, ó, se o cara parar, de roubar meus itens, ajuda, né, eu tinha usado o Shield, olha só, toma aí, e vou ficar em último, aqui, porque mesmo se eu pegar o, o impulso, o impulso vai acabar muito rápido, mas, deu para chegar em terceiro, nada tão mal, assim, para um cara no level 3, é que os nossos aponentes, já estão com um pouquinho, de level a mais, mas, vamos ver o que que pega, né, aqui, ó, vou soltar o Gecko, mas, não deu para visualizar, né, que estava no impulso ali, vamos ver aqui, ó, soltei, e ele vai ficar uma hora, que ele vai cavar, tá vendo, se o cara encostar ali, ele ainda congela, toma, pô, tinha acertado, hein, se não, um item tão ruim assim, mas, comparado, ao Chaos, né, que seria o corredor, que mais se aproxima, aqui, no estilo do, do nosso amigo Jet, o Chaos ainda, fica mais interessante, os atributos do Jet, é mais legal, mas, sei lá, esse tanto de gelo, assim, mas, que eu achei, ele tirou os Axeis, viu, toma aí, vamos lá, o Sky, vamos bater nele, ó, toma, não caiu na minha armadilha, ó, vai cair, na dele, já preparei o escudo, ele está com o escudo, que é isso, ó, acho que vai dar, para chegar em segundo, terceiro segundo, nada mal, para a nossa última corrida, não podia faltar, né, mais um estriante, aí, com o nosso amigo Jet, porém, está no level 1, né, que bom, é bom que, fica balanceado também, a internet também, buga, né, e aí, a gente fica jogando sozinho, vai voltar o Wi-Fi, vai voltar? Ah, voltou sim, né, no melhor estilo, tomando para dentro, o Jet me congela, ó, estou muito zicado, beleza, passamos de 1, quase passando a estornada na lateral, aí, se for uma, tiro muito ruim, acertei, que loucura, vamos pegar os rings aqui, né, que, já vi, os rings aqui, está tensos, beleza, já passamos de 1, porque, se ele não está usando a estratégia, de pegar rings, aí, ele fica para trás, né, por causa da, minha quantidade de rings maior, opa, será que eu vou conseguir ir primeiro? será, 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 e foi, olha só, primeiro, segundo, terceiro, me surpreendendo, então, corredor, surpreendentemente, ele ainda conseguiu um resultado interessante, né, primeiro, segundo e terceiro lugar, ainda mais pelo level baixo que eu estou, mas, como mencionei para vocês, eu estou no rank abaixo de 5 mil, um rank abaixo de 5 mil também, eu pego muito adversário, com levels mais baixos, como vocês puderam ver, o Chaos está no level 3, o outro Jet estava no level 1, isso facilita bastante aí, a dar um destaque maior, que bom que ele veio aí no início da temporada, né, que eu pude fazer uma gameplay mais jogável aí com ele, o veredito final é que eu realmente não acho ele um corredor que vale a pena investir, eu investiria, por exemplo, mais na M, só mais o raio, por exemplo, agora que pode ter 3 raios, do que o item do Jet, né, que só pode usar um e usar somente um item, que é difícil de acertar, é bem foda esse item 1, então minha recomendação é, gasta os seus rings em algum outro corredor, que talvez algum outro corredor, possa te ajudar mais aí a subir na ranqueada, mas se você está afim de investir no Ice Jet, porque você gostou do design dele, gostou dele, fica a seu critério, mas o meu ponto de vista é que ele não é um corredor tão competitivo assim, agora eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acharam do Ice Jet, vocês gostaram dele, vocês vão investir nele, o que você acha aí do set de itens de gelo também, se é um set que vocês acham que é muito interessante, ou no seu ponto de vista é mediano, é bem ruim, compartilha aí a sua opinião com a gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, mais vídeo de Sonic Forces, playlist na descrição, e se quiser diversificar os games do seu celular também, vídeo de análise e primeiras impressões de outros jogos na descrição, Então corredores, nos encontramos no próximo vídeo, valeu e fui! E aí 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 E aí